Fica de 4, bate a mão na bunda, fica me chamando Encontro de rebaixados, 062 DJ Rosério Oliveira Fica de 4, bate a mão na bunda quebrada Fica na sensualidade, mais caras de safada Bunda para e trava Fica na sensualidade, mais caras de safada Bunda para e trava Encontro de rebaixados, 062 DJ Rogério Oliveira Boa nascida! Opa, seu parerê! Solta a boca suave, você tá de cara pente Mamando direitinho diferente, cobre gay Mamando direitinho diferente, cobre gay Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mami, toma o DJ também Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mami, toma o DJ também Opa, seu parerê! 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 Opa, seu parerê!